A proposta de emenda à Constituição que recria a contribuição provisória sobre movimentação financeira, CPMF, foi enviada pelo Poder Executivo ao Congresso em setembro. A medida prevê que o novo imposto seja provisório e dure até quatro anos com arrecadação de R$ 32 bilhões para a Previdência Social. A proposta estabelece uma alíquota de 0,2% sobre as movimentações financeiras. Isso significa que todas as pessoas ou empresas que transferirem qualquer valor por meio dos bancos e instituições financeiras vão pagar 0,2% sobre a operação. Isso vale tanto para quem saca o dinheiro, quanto para quem paga uma conta de telefone via boleto bancário ou a fatura do cartão de crédito. Para se ter uma ideia de como essa conta é feita, basta multiplicar o valor que será movimentado por 0,002. Por exemplo, ao comprar um carro de R$ 30 mil, o contribuinte vai pagar uma CPMF de R$ 60. Já ao transferir R$ 1.000 para a conta de outra pessoa, a CPMF seria de R$ 2. R$ 20 mil.